Venham conhecer o maior OT da história, Rubinotti. Com um sistema de múltiplos mundos, temos opções para todos os gostos. Para você que adora se aventurar em PvP, apresentamos o mundo Bellum, um retro PvP com mais de mil online. E para os aventureiros de plantão, os Charloveres não deixem de explorar o mundo Elysian, non-PvP, com mais de 2.500 online. Já somos mais de 100 mil jogadores cadastrados. Com o Summer Update 2023 e sprites customizadas, o que está esperando? Venha jogar no melhor servidor da atualidade, Rubinotti, o servidor mais completo. Vem, Lohané. Vem. Vai matar o frango aqui. Ele vai morrer ali, tá? Tá assado. Ah, eu vou solar já. Solei. Solei não, né? Mas assim, eu vi que ele tomou a bota. Morreu já, mano. Já morreu, já morreu. Não deu tempo. Nossa, não é fodeu, mano. Tinha o Magma hoje, velho. Ah, esqueci do Drume. Esse é o tal do Mula. Gift cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles divas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente. Vem para o Rei dos Coins. Acesse agora. Link na descrição. Bateu a vontade de jogar um mod servidor no estilo Ayaq? O Akeliotti roda na versão 13.21 com um rate de XP média. Ele tem itens customizados, novas quests e teleportes para as routes. Além disso, tem roda de habilidade, forja e um exclusivo sistema de skills. Acesse o site e confira. Acesse o site e o site e o site e o site e o site. vai falando aí. Acesse o site e o site e o site e o site. Acesse o site e o site e o site. Me derrubando aqui! Ooooooh! gente morri, gente morri gente morri, gente morri mas eu acho que o da sanguínea é esse primeiro bota uma fé vamos nessa vamos nessa é claro 3 3 2 ei, faz um pouquinho isso gostoso puta que o pariu a porra da a clube, cara puta que pariu e ai você deve estar falando porra, o que foi? esse é o item, talvez o item mais barato que meu deus, que f ai você fala, ah porra, mas tu vai usar eu vou usar, porra mas mas ah oh oh tá feliz não, titio? tô feliz, parceiro tô feliz, mas porra eu podia estar mais feliz, tá ligado? o local barlo o que é isso? o que é isso? eu vou soltar nos pokémon aqui ah final judgment 10 carna mecânica busca ai, se não bustou o boletão alin também vira avatar quem não virou 3 segundos 2 aqui não, aqui pegou não pegou não ai ai oh, vai morrer não pegou não triple bag aqui não pegou não caralho triple bag primeiro eu acho caralho vocês estão estão todos ricos não nenhuma comemoração porra ah ai meu ouro sim, triple bag no EK aqui foi machado de duas mãos primeira que a gente pega em descubra o que veio no velho? cara, veio uma rode uma calça de EK e um axe de uma mão af dois itens bom af? uma rode e uma calça de EK velho mas no machado de uma mão ele podia ter sido bons bons né mas foi nessa aí tu que é o triple bag é o triple sonho triple sonho falou tudo o cara não tem cubo aqui e a fona e aí 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 então pessoal o time blackjack está com um novo sorteio dessa vez é um Ferumbras Hat em Yudera servidor retro hardcore verde tá pessoal o sorteio vai ser realizado já 23 de dezembro então corre lá então corre lá participe o link está na descrição e boa sorte oi pessoal tudo bom? gostaram do vídeo? deixa o like ative o sininho e se inscreva no canal pessoal deixa o like sempre é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos tá bom gente? e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí